Oi pessoal, antes de vocês começarem a assistir esse vídeo, quem tá acompanhando os vídeos que eu tô fazendo dos bonecos do Lucas cantando a caneta azul eu sei que vocês estão esperando a entrega do prêmio do vencedor, né? Como eu postei sexta-feira o último boneco a se apresentar, eu quero esperar um pouquinho pra dar tempo de todas as pessoas assistir o último boneco a se apresentar pra eu poder gravar o vídeo falando quem foi o ganhador, tá bom? Então eu vou esperar um pouquinho, alguns dias pra mim ver quando eu ver que tem uma quantidade boa de visualização aí eu venho aqui fazer o vídeo pra você, pra você dar premiação pra saber qual foi o boneco mais votado se você não sabe do que eu tô falando, assiste aí os vídeos dos bonecos se apresentando cantando a caneta azul e no último vídeo do boneco se apresentando, dê sua opinião qual foi seu preferido pra mim dar um troféu pro ganhador, tá bom galera? Então fica aí com o vídeo agora Oi galera, hoje eu vim aqui pra ver se eu encontro mais novidades do Lucas Neto, né? E vou aproveitar e vou filmar pra vocês Mas hoje nos lugares que eu vou vai tá muito cheio, né? Então vai ser, olha, pra mim conseguir gravar vai ser acho que um sufoco mas eu vou fazer isso pra vocês, tá bom? Como tá chegando o Natal, então tá muito lotado as lojas, tá bom? Gente, aproveitando que tô aqui no shopping vou mostrar pra vocês o enfeite de Natal que tá aqui Será que a gente vai achar algum brinquedo em promoção na Black Friday? Não sei Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá o enfeite aqui, tá bom? Olha o urso Vai lá ver, Luiza, vai lá ver Tem um brinquedo de ar, mãe É? É? É Pode ser, olha, ó, peraí, pode beber de ar Ah, é? Que legal, tá muito bom Ai, na sua cidade já tá enfeitado? Papai Noel O papai Noel já tá lá, gente, tirando foto Ó, gente, já achei um boneco do Lucas Neto na Black Friday, ó Olha o preço Antes tava 130, 150 Olha esse também Que bonitos Olha esse bonito Negócio de Natal Aqui pra fazer uma filha Quebra-cabeça Olha o gigante O gigante aqui tá 200 reais Bonitinho Slime Slime Comente esse pote Barbies Olha que linda Olha que linda Ali, ó Aqui a Dora Aventureira Que bonitinha as Dora Olha aquela Baby Alive Que linda, gente Esse não é o mundo Tem um mundo Tem um mundo pequeno Ó, tem esse aqui, ó Olha aquele ali Que lindo Vai indo pra lá Pra você ver o outro Vamos pra lá, pra lá Olha o Papai Noel, gente Olha o preço Filma Filma Olha esse pequenininho Olha o que o Guilherme achou, gente Agora a gente achou um monte de Gi, gente Mas eu e o Lucas, a gente não achou A Gi ainda não tá na promoção Porque eu paguei esse valor Então não tá na Black Friday ainda Black Friday? Eu acho que é Black Friday Fechamos a bolsinha Mais uma do Lucas Neto Aqui é do Lucas Neto Não sei, eu tô pensando nessa boneca aqui Eu não sei Olha, Luísa Quer levar uma massinha dessa, ó Ah, vem duas cores Vem duas cores, gente Quanto que é isso? Não sei Quanto? Deve ser uns 10 reais Deve ser uns 10 reais, né? O que é essa daqui é 10 reais? É 10 reais É nada 10 reais Tira Tira o 6 Olha isso, gente Quanto que é isso? Imagina essa dali Que o Guilherme quer Mas para que isso aí É muito mais caro Olha isso, gente O que que essa bola faz? Ela fala? Não, não, não Vem com um bichinho De gão Olha que bonitinho, Dudu Dinossauro Olha quem gosta dos dinossauros E a Ninho As bonecas São os bebês Não, é feia De nada Não tem por onde Obrigada São teus olhos É verdade Não, muito obrigado Piorou Não, você tá fedida É nada Não, é ridícula Não Você não tem mão? Não, tá horrível É nada Ah, tá A louca, gente Olha a louca Olha a louca A louca Gente, eu vou mostrar pra vocês Um negócio ali Que eu achei bem engraçado Pera aí Deixa o homem sair dali Muito engraçado As poli Enquanto você vê as poli Olha as poli Como é que são caras Gente Misericórdia Meu Deus Meu Deus do céu Gente, olha como as poli É cara Tudo engraçado Espera que eu vou mostrar pro pessoal Olha isso, gente São bem lindas Mas são muito caras Gente Sério Muito caras Olha isso Olha isso, gente Que garfo Engraçado Muito bizarro Cadê? Olha esse Mas esse tá mais engraçado Esse garfo Será que a gente vai encontrar Promoção da Gi Do Backfire Não Não tem aqui Tá o mesmo valor Ó, gente 40 reais Foi o preço que eu paguei O Lucas também Quem gosta de Hot Wheels Tô filmando pra vocês Só quem tá ali perdido Olha Agora tem bastante Gi, hein, gente Vocês não sabem E foi um sufoco pra Atendente Fabiana Apareceu a caixa central 35 Vindo menor Tá 23, gente Gente Aí no canal tem bastante vídeo E um dos primeiros Que a gente achou Todos os bonecos Tá A gente achou o gigante Já compramos Aí no canal tem Mostrando todos os detalhes dele Todos os bonecos Tá bom? Quem gosta de jogos Tô mostrando os tipos de jogos Também, tá? Não é só boneco do Lucas Deixa eu ver Olha O Luiz achou esse Olha esse kit aqui, gente Olha esse kit aqui, gente Os bonecos do Lucas Neto Nos brinquedos Mas a gente ainda vai procurar Mais lugar Mas esse vídeo Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreva no canal Tchau, tchau 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 Tchau